Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, tá trazendo mais um vídeo no canal E hoje, pessoal, eu estou aqui junto com a Cris Olá pessoal, tudo bem? E também junto com a Júlia Olá pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu sair do meio que eu tô levando porrada aqui, que tem um monte de gente cercando a gente Ah, socorro também Pessoal, hoje nós vamos jogar aqui o Duck Dash com um monte de inscritos aqui, né meninos? Isso aí! Bora então! Bora! Ih, é a Hunter Júlia, Cris Sim! Eu acho que a Júlia não vai acertar ninguém Eu acho que não também Como não? Ah, vai não, vai não Por onde que foge aqui dessa prisão, Cris? Aqui ó, vai explodir ali, não! Deixa eu sair de perto, beleza, nossa, quase que a Cris não explodiu Nossa, ali a Júlia, beleza, corre Calma Ô Júlia, não vai acertar o Patex, hein? Não prometo nada Vamos por aqui, vamos... Nossa, a Júlia matou um Headshot Não, não, não Corre, 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 Cris Eu tenho certeza que ela tá mirando na gente, Cris Certeza? Certeza, deixa eu sair correndo daqui Ah, eu tô com muito medo Ih, morreu mais um aqui O Roupa Kiko morreu Você morreu, Cris Eu tava lá na frente, Tec Peraí Eu apertei o botão? Acho que não Peraí Vai, Tec, vai, Tec Eu morri Ah, Júlia, eu morri Não acredito Deixa eu expectar aqui agora Ó aqui a Júlia, galera, ó Nossa Vamos ver se ela vai conseguir matar todo mundo Vamos ver Será? Faltam três, né? Ih, tem um que tá chegando já, hein, Ju? Matou Nossa Nossa, só falta um agora Que mira é essa? Tá com a mira boa, hein, Ju? Ele não vai sair dali Ele vai ficar ali esperando Ele tá com o que dizer, olha lá, foi Errou Pera Olha lá Nossa Deixa eu expectar ele Eu vou expectar ele aqui, ó Vai, amigão Corre, amigão Nossa Matou, Ju? Eu não acredito A Júlia matou todo mundo Boa, Ju Parabéns Ih, você viu, Ju, quem que é o Hunter? Eu vi É a Hunter É a Hunter Será que a mãe vai acertar? Será? Ô, Cris, você tem feito treinamento de mira aí? Como é que tá? Opa Pera aí Pera aí A Cris tá mirando em todo mundo Deixa eu sair Ô, Ju, toma cuidado aí Que você vai levar um tiro da Cris, hein Nossa, você não acerta ninguém? Ô, Cris Então eu espero que a gente já vai dar um abraço em você aí, beleza? No final É Nem vem Pode deixar Cadê todo mundo? Eu tô aqui no segundo andar já, ó Não devia estar te dando dica Olha lá, Cris Ô, Cris A pessoa não morre Uma dica Primeiro você procura a pessoa Depois você mira, tá? Mas eu tô fazendo isso Tá fazendo isso? Então beleza Ah, eu não Eu já miro e vou procurando as pessoas Nossa Nossa, eu Ah, não Eu sou um alvo fácil Eu caí Nossa, ainda bem que a Cris não me viu Você tava deitada no chão Você viu, Cris? Eu enrosquei Gente, eu não consegui matar ninguém Ainda bem Mais gente pra chegar e combater você no final, ó É Nossa, eu tô errando todos os tiros Eu não sei o que tá acontecendo com essa arma hoje, não Ela deve tá falhando, né? Bota a culpa na arma, Cris Uh O quê? Matei a Júlia Matou a Ju? Matou a Júlia Matou mais um Peraí Tá todo mundo chegando Ô, ô, ô Oi, Cris Tome Tome, Cris Tome Aê Ducks win Desculpa, Hunter Cris Meninas, vocês estão prontas pra fugir do Hunter? Eu estou Eu tô pronta Eu tô mais ou menos pronto Vamos tentar, né? Eu peguei pesado na academia pra chegar esse dia aqui, ó É, eu tô vendo Você ficou bem fortinha mesmo, Cris Eu tô Pompadinha Já que os cantadores ficam aí Pera Peraí Ui Por que você parou, Ju? É que eu tava com medo, né? Vai que ele tava só mirando ali Ah, entendi Você pegou ali pra despistar o Hunter, né? É, daí é a primeira pessoa que vem Cris Você é a primeira Você é o alvo número um do Hunter Então Ou não É Eu vou pro outro lado aqui, Cris Não, não é por aqui, Fih Desse lado aqui, ó Aê Peraí Vai, vai, vai Corre Nossa, Ju Como que você correu? Cuidado Como que a Ju correu desse jeito? Ah, ela tá com um super poder ali Ah, você tem um super poder aí Então tá Vem, ó Aqui, ó Eu tô de olho lá no Hunter Ele tá só mirando na gente, galera Nossa, eu não vi nenhuma bala passar por mim E agora você é um alvo fácil, Cris Nossa, você viu a entalada, Tex? Eu vi você a entalada aí Galera, a Cris ficou tão forte Que ela não passa mais nos cantos do mapa A Ju morreu Morri Ah, Ju Foi o sniper que te acertou, Ju? Sim Tá, eu vou dar uma de brada nele Eu achei que ele tava offline, mas não Você tava pulando Tem que usar a técnica do pula pra cá, ó Pra cá Corre, Cris Nossa, corre Fiquei a entalada também, Cris Vai, vai Vai, vai, mãe Peraí Não pode cair ali, né? Vai, só pra cá Ele me acertou, Tex Corre Nossa, Cris aqui Ah, eu tô aqui Tô aqui Tô aqui batendo nele Bati Aê Eu vinguei as patinhas que morreram Meninas, bora correr do Hunter aqui, então Estamos na ilha do Pirata, hein Bora Beleza Vai começar em 5, 4, 3, 2, 1 E foi Foi, foi, foi Começou Bora lá, patanhada Ó, eu deixei esse monte de pato ir na frente, galera Porque daí eles viram o alvo e eu não Ah, eu tô lá na frente Sai correndo Ju, você vai ser alvo número 1 do Sniper, então Será? Com certeza Eu acho que os últimos Olha, o Sniper Ele matou um bem na minha frente Ele é bom, hein Falei que ele tava de olho em quem tá pra trás? É o Davi que tá jogando ali Eu vi, hein Beleza Davi, eu vi Dá uma dibradinha Vai, volta Vai, volta Dá uma dibradinha Ah, vai Ah, sério, tu cai lá embaixo Morri Morreu, Ju? Sério, Ju? Foi o Sniper? Foi Essa técnica, pai, de vai e volta não funciona muito não Porque eu já fiz isso É, você já fez isso e não Já ganhamos Aê Aê Nossa, eu fiquei parado esperando pra dibrar ele Ele já tava morrendo Meninas, já apareceu aqui já o Hunter E a gente vai ter que sair correndo, hein Bora lá Tá, vamos lá então Vai começar Vai Bora lá, patinhos, corredores É pra cá, pra direita, né, eu acho Uh Uh Beleza Só corre Tô indo bem Nossa Ó, eu não sei se eu devo ficar em primeiro aqui Eu tô em primeiro Só que o problema é que Nossa, eu caí Você caiu Ai, eu caí também Ah, não Eu não caí Nossa, eu caí logo atrás do Tech Nossa Você caiu também, Ju? Eu não A Ju não A Ju não, então eu vou ficar expectando ela aqui Tô expectando a Ju também Uh Tá, beleza Daqui eu acho que é meio ruim É melhor expectar mesmo pela função expectar, ó Vai Nossa, minha filha O que você fez? Você tá tão malhado assim? É, Ju Você foi muito pra academia Eu fui Eu fui pra academia dos patos Ah, que legal Calma Vamos ver se a Ju vai conseguir Pelo que eu tô vendo, falta só a Ju e mais um patinho Sério? Sério Nossa, é verdade Ô, Ju, você usou aquela técnica de ficar invisível? Sim Vai, Ju Aê, a Ju ganhou Aê Consegui Meninas Meninas, vai começar aqui, hein? Bora lá Estamos na ilha do pirata Estamos na ilha do pirata e o Hunter é o Robodigo Ele é inscrito do canal Só quer ver se vai conseguir nos acertar, hein? Vamos tentar correr então, Ju Será que ele vai pegar a família? Vai nada Eu não Vou ficar aqui desviando, ó Uou Pera Opa, parece que ele não acertou ninguém ainda Cadê vocês, meninas? Eu tô, tô atrás de você Tá, cadê o Hunter? Ah, ele tá pra lá, né? Então, beleza Tem que saber como se proteger dele, hein, galera Vai, onde você tá indo? Eu tava indo pro lado errado sem querer Ah, eu tava indo todo certinho do nada Vai pulando, menina Senão vocês vão levar um tiro do Hunter Ué Eu entalei Eu fui bem rápida Tô indo bem rápido Nossa Pera Ele não tá atirando em ninguém? Eu acho que tá, hein Ah, ele tá Mas ele não conseguiu ainda O problema é acertar, né? Cadê a Ju? Tô lá, tô lá, tô lá Tô junto Já era, acabou Nem deu tempo Já ganhamos Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilhem com seus amigos nas redes sociais E até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau Tchau, galerinha Tchau, tchau can break me no no nothing can break me